Salve rapaziada, Razuca aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World. Estamos aqui, peraí meu cachorro tá puxando o fio, você vai derrubar tudo querido. Vagabundo. A gente vai fazer aqui a primeira parte, o prólogo do Jurassic Park, né? Aqui da primeira parte aqui. Vamos fazer aqui em busca dos miniquetes, certo? São 10 no total e se a gente conseguir pegar todos a gente consegue desbloquear o... Como é o nome daquele bicho lá? Esqueleto. Esqueleto do dinossauro. Bem bacana, né? Empolgante. Vamos lá, rapidinho. Vou tentar pegar tudo aqui sem muitos cortes no vídeo, assim ficar mais fácil pro tio aqui, né? Vamos nessa, vamos nessa. Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente faz, a primeira parte, o prólogo do Jurassic Park, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é subir ali, aqui da primeira parte aqui. Aí com esse mesmo personagem que a gente tá aqui, ou qualquer um que tem esse bastão de eletricidade, a gente vai acionar três desses interruptores aqui. Aqui tá o primeiro. Ali atrás tá o segundo. E o terceiro tá lá no final. Aqui. Quando eu vou acionar o terceiro, vai conseguir ali o primeiro miniquete. Subindo aqui, ó, vão ter algumas luzes dessa vermelha. Você pode pegar qualquer personagem que tenha a arma de atirar. A arma de atirar é osso, hein? Qualquer um que tenha qualquer objeto que atire. No caso eu vou usar o Sr. DNA. Você pode usar o Alex Murphy ou algum personagem que tenha uma arma de choque ou de tiro. Quebrando aqui as quatro luzinhas, consegue o segundo miniquete. Beleza? Vamos pro próximo agora. Aqui, ó, ainda com a arma de tiro, a gente tem que atingir aquela lâmpada ali duas vezes. Uma. Duas. Beleza? E o miniquete cai aqui embaixo. Certo, já temos três aqui. Deixa eu ver se tem mais algum nessa parte. Ah, tá. Tem mais um aqui. Vamos quebrar isso aqui. Vamos usar um personagem que consiga arrombar essa parada. E aqui a gente vai ter uma pilha desse trume. Mergulha aqui com qualquer personagem que tenha coragem. Ele vai revirar ali e jogar o quarto miniquete. Beleza? Nessa primeira parte aqui é isso. Agora vamos pro próximo território, pro próximo nível aí dessa parte onde vão ter mais alguns miniquetes. Beleza. Nesse segundo estágio aqui dessa primeira parte vão ter mais seis miniquetes. Então fica ligado aí pra gente não perder nenhum. Certo? Primeira coisa que a gente faz é avançar aqui a fase como se a gente estivesse jogando normalmente, né? Vamos montar esse esqueleto aqui. Beleza. Vamos pular aqui, subir aqui. Tudo normal. Porque lá no final a gente já consegue ver ali o primeiro miniquete dessa parte. Ah, aqui tem outra coisa. Calma aí. Esse castelinho que eu quebrei aqui, ó. Quebra o castelinho, monta. E aí tá lá o primeiro de quatro castelinhos desse. Eu ia esquecendo desse aqui, hein. Ainda aqui tem mais um miniquete, né? Conforme eu tava dizendo. Ele já aparece ali em cima. Pra gente conseguir chegar a ele. Vão primeiro precisar soltar o dinossauro aqui. Beleza. Aí. Vamos usar esse dinossauro como... Esse esqueleto de dinossauro pra chegar até o miniquete, certo? Bom. Ainda dos castelinhos, falando dos castelinhos. Tem um castelinho aqui. E vão ter outros, né? Outros três. Que também dão direito a um miniquete. Vai acionar três desses interruptores aqui. Aqui tá o primeiro. Ali atrás... Que isso? Aí. De novo a gente vai usar o esqueleto do dinossauro de base pra chegar no nível superior que a gente tem que ir. Vamos dar um rolê aqui pro lado esquerdo. E nesse ponto a gente vai encontrar essa pedra que a gente quebra. E com os pedaços constrói o segundo castelinho, beleza? Vamos avançar agora. E o terceiro tá lá no final. Beleza. Vamos andando até o final aqui. Aqui. Nessa parte aqui eu não tenho guidão. A gente vai andar até o fim aqui. Vamos selecionar o terceiro. Quebra essa pedra. E monta o terceiro castelinho. Agora só falta mais um. O primeiro miniquete. Certo? Subindo aqui, ó. Vão ter algumas luzes dessa vermelha. Você pode pegar qualquer personagem que tenha... A arma de atirar... A arma de atirar é osso, hein? Qualquer um que tenha... Uma vez liberado aqui. Pra gente subir. Vamos passar pra lá. E continuar a nossa pegação de miniquetes. Bom. A gente tem que pegar uma máquina aqui, ó. Onde é que ela tá, hein? Acho que ela tá aqui. Vamos usar aqui o Alan pra cortar. Aqui tem mais um miniquete aqui. Atrás dessa... Desse mato. Se a gente quebrar essa pedra aqui... Vai ter o último castelinho pra gente montar. Cadê? Quebra aqui o castelinho. Ué, cadê? 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 Ah, tá. Essa pedra aqui. A gente quebra. Monta o último castelinho. Tá lá o sétimo miniquete. Tem um lugar aqui que a gente faz um carrinho. Não sei se é aqui. Beleza. Vamos lá no fundão. Tem uma parada pra gente arrombar aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui vai ter o carrinho. A gente vai montar esse carrinho. E vamos varrendo aí, por assim dizer. Esses lugares que tem as pecinhas. São três no total. O primeiro é aqui. O segundo é aqui embaixo. E o terceiro... Tá aqui. Beleza? Quando você limpar o último vai ganhar mais um miniquete. Ainda temos dois miniquetes aqui. Pra pegar. A gente precisa de um... Personagem criança. Vamos entrar com ele aqui nessa cabana. Ele vai aparecer lá do outro lado. Muito bem. Aqui a gente vai precisar de um personagem da Claire. Que consiga... Usar isso aqui. Vou usar a Claire. Pode ser qualquer um que tenha acesso a esse painel, tá? Ela vai entrar ali. Beleza. Beleza. Vai revelar o nono miniquete. Ainda aqui. Vamos precisar de um personagem que tenha... O poder de rastrear. Vou usar o senhor DNA. Mas pode usar qualquer um que rastreie. Pega aqui o churrasco do cara. Ele vai revelar uns pedaços de umas peças. Quebra aqui. Quebra aqui também. Beleza. Juntando tudo. Você vai fazer ali um... Um fole. Faz o fole. Ajuda o cara a tostar o frango dele. E você ganha o décimo miniquete. Valeu? Agora você pode terminar o estágio normalmente. Ou você vai em salvar e sair. Não esquece de salvar e sair. Para não perder o seu progresso. Firmeza. Obrigado rapaziada que é escrita. Temos aí os dez primeiros miniquetes do jogo. Acho que no total são... Vinte. Vinte e cinco. Não. Vinte não. Tem uma cacetada. Um monte. Um monte de miniquete. Cada fase tem cinco. De... Cinco. Oitenta miniquetes. E lá. Bom. O caso é o seguinte. Quando você pega todos os miniquetes. Você consegue montar um esqueleto. Ah. Eu pulei essa bosta. Mas enfim. Você consegue pegar um esqueleto. No caso ali foi o esqueleto do Galimimo. Desbloqueou ali para a gente. E agora você pode jogar com ele. Beleza? No próximo vídeo eu mostro o Galimimo esquelético para vocês. Então fica aí no Deus do Atari que você não perde por isso. Então fica aí no meuету.